Pernambuco é um estado que costuma falar muito da sua memória, então aqui a gente pode encontrar referências às revoluções de 1817, 1848, artefatos referentes ao período holandês, coisas que geralmente a gente só ouve falar na escola, a gente encontra aqui no patrimônio com peças, principalmente no que se refere ao arsenal militar. O museu permite que a pessoa se aproxime, as fotografias têm que ser tiradas sem flash, mas a pessoa pode visualizar de perto, tem a instrução das pessoas que trabalham aqui, que informam a respeito do que foram as peças, de como chegaram até o instituto, então eu acho que é uma boa opção para um turista. O que eu mais gosto do museu, além do fato de você ter um contato mais próximo com as peças, que às vezes pode gerar problemas em termos de conservação, mas que com atenção a pessoa tem um contato melhor, eu acredito também que é o próprio clima, que as pessoas são bem recebidas, são incentivadas a olhar as peças, até a própria documentação que há disponível no museu, além das peças para observação, então são aspectos que vale a pena conferir no museu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto